Em Jundiaí também houve manifestação. O sindicato dos bancários e de outras categorias se reuniram no calçadão da rua Barão de Jundiaí para protestar contra a reforma na Previdência, reforma trabalhista e a lei da terceirização. Segundo a GCM, aproximadamente 100 pessoas aderiram ao movimento de forma pacífica. Segundo o sindicato dos bancários, o atendimento nas agências da região central da cidade de Jundiaí foi normalizado às 11 horas da manhã. Por conta das manifestações em Sorocaba, como nós mostramos, agências da região central só abriram ao meio-dia. A repórter Amanda Campos continua nesta pauta e ao vivo nos fala como é que está a situação agora. De momento, os bancos abriram ao meio-dia, está tudo normal. Amanda, boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham o Manchetes, Noticidade. Isso mesmo, os bancos reabriram agora ao meio-dia. Nós estamos aqui em frente a uma agência na região do centro, perto do mercado municipal, para onde os manifestantes vieram. A região está calma, Barazal. O movimento normal do horário, o horário de pico, como vocês podem ver aí pelas imagens do Eduardo Bartels, a movimentação aqui dentro da agência é intensa. Mas quando nós chegamos por volta do meio-dia, assim que esta agência abriu, as filas viravam aqui na calçada. Eu conversei com alguns clientes e eles disseram que estavam esperando cerca de 15 a 20 minutos para poder entrar na agência, onde começou mesmo o trabalho a partir do meio-dia. Isso porque vários desses bancários, eles participaram das manifestações. De acordo com a PM, como vocês puderam acompanhar aí no VT, foram cerca de 300 manifestantes. Eles também se encontraram com um grupo de jovens que estava apoiando o movimento dos professores do Estado, que pedem aí aumento de salário e também contra as ações do governo federal, ações que eles pretendem definir aqui no nosso país. Barazal, eu volto com você aí no estúdio. Pelo que a gente percebe então, Amanda, neste momento aí na região central, tudo tranquilo, as manifestações realmente acabaram, o pessoal está atendendo alguns compromissos ou então também serviços bancários. Não, Amanda? Então é isso, né? Isso, a gente vê que realmente está muito movimentado porque tem crianças saindo da escola. É um movimento comum do centro desse horário, horário de pico, né, Barazal? Mas assim, nada fora do comum. Os manifestantes já dispersaram. Muito bom, muito bom, Amanda. Muito obrigado, informação, prestação de serviço para você. Obrigado.